Fala turma, esse é mais um LT4 Cast Show e hoje mais um convidado que graças a Deus ele não trouxe as coisas que ele faz, porque se ele trouxesse o Rafa não ia conseguir apresentar esse podcast junto comigo hoje, é Rafa. Vamos lá, hoje estamos com Flávio Savi, ex-participante do programa Bake Off Brasil 2023, transmitido pelo SBT, quando que terminou Flávio? Não, ainda está rodando ainda, termina em dezembro, de Ribeirão Preto, está hoje atualmente mudando o local dele de trabalho, mas vocês vão conhecer um pouquinho dele, seja muito bem-vindo à LT4 Cast Show. Muito obrigado, obrigado mesmo pelo convite, estou muito feliz e a gente vai ser um bate-papo bem legal. Que show. Conta para nós como que foi essa experiência, como que você conseguiu participar do programa, como que foi essa aventura para você? Então, foi uma aventura mesmo, eu jamais imaginei que eu ia participar de um reality, nunca passou pela minha cabeça, ainda mais de confeitaria, né? Você, você, é o seu ramo principal ou não, Flávio? Então, eu trabalho na área financeira, mas a minha paixão não adianta, a minha paixão é confeitaria, não tem como. É o que você sempre amou fazer. Exato, então, não sempre amei, porque eu caí realmente de gaiato no navio, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei entrar numa cozinha, na verdade, né? Isso aconteceu por um acaso e eu descobri que eu tinha esse dom, porque normalmente todo mundo fala assim, ah, eu vejo minha mãe cozinhar, minha avó cozinhar. Tradição, né? Exatamente, mas, olha, mãe, desculpa, mas a minha mãe também não gosta de cozinhar, a minha avó também, ela fazia pães, italiana, né? Nossa. Então, fazia pães, mas a confeitaria doce mesmo, salgado, as minhas tias fazem, mas não foi de eu entrar na cozinha e começar a cozinhar, né? E é muito diferente, né? Eu posso estar errado no que eu vou falar, mas a confeitaria doce para uma culinária, salgada, essas coisas, gastronomia, né? Muito, não, muito diferente, é totalmente diferente. Existe a parte de confeitaria, de confeitaria, vamos dizer assim, na área da gastronomia, na área da cozinha salgada, mas é totalmente diferente. Paladar, tudo. Exatamente, a forma de preparo também, numa sobremesa, num restaurante, é totalmente diferente se você for numa confeitaria mesmo. Sem dúvida. A elaboração, é tudo muito rápido, enfim. Mas foi realmente um susto para mim, a minha mãe falou para mim que nunca imaginou, eu nunca fiz um bolo quando eu era menor, enfim, mas acabou vindo através dos perrengues, vamos dizer assim, né? Olha que legal. E eu acabei descobrindo e, olha, muita gente ficou de cara. De cara no que você fazia. Exatamente, porque realmente foi surpresa para todo mundo, né? Se para mim foi, imagino para todo mundo. E como que você se inscreveu no programa e como que você entrou no programa? Conta para a gente. Foi o seguinte, como muita gente estava falando muito bem dos meus doces e aí uma amiga minha falou assim, você tem que cadastrar, você tem que fazer a inscrição no Bake Off. Sempre tem alguém que dá um. Tem, sempre tem, não adianta. E os meus amigos falavam, né? Mas sabe quando você não acredita? Você fala assim, não, faz pouco tempo que eu estou na confeitaria. Faz o quê? Faz dois anos e meio, três anos que eu estou na confeitaria. Olha isso, cara. É recente. Exatamente. E se eu ver o pessoal que está no programa, é cinco, sete, dez anos de confeitaria. Exato. Tem gente também que está dois, três. Mas eu achei que eu estava muito cru ainda. Entendi. Na verdade, eu sempre acho que eu preciso de algo a mais para ter. Então, eu sou muito chato comigo, eu sou muito criterioso. Então, eu me cobro demais. E aí, eu falei que não, que eu não ia. E aí, até que eu falei, vamos ver o que vai dar. Mas eu me inscrevi assim. Sem intenção nenhuma. Exatamente. E deu certo. E deu certo. Eu fiz a inscrição em setembro do ano passado. E eu esqueci, na verdade. Aí, passou o ano novo. Eu entrei no meu e-mail. O pessoal do SBT me mandou um e-mail falando se eu tinha ainda interesse. E aí, foi a seleção, foi indo, né? A seleção foi de janeiro a final de abril. Caramba. Foi. Então, foi no começo. Aqui em Ribeirão, você tinha que ir para São Paulo? A maioria foi aqui em Ribeirão Preto. Então, foi passando as fases, né? Eu fiz por telefone, por vídeo. E aí, a gente conversava primeiro com o Paulo, que foi o principal intermediador entre a gente, que era o produtor de casting. E aí, a gente foi indo para produtor, a gente foi para roteirista. Então, a gente tinha várias reuniões por Zoom. Até que, a hora que chegou no caminho, eu tive que apresentar um bolo. Então, eu tive que ir para São Paulo. Então, ninguém sabia. Nem minha mãe. Aí, o dia que eu fui selecionado para ir para São Paulo, aí eu contei para minha mãe, né? E a minha mãe quase caiu de costa. Porque eu levei um bolo estruturado de dois andares daqui de Ribeirão Preto para São Paulo, no carro. Americano, cara. Foi. Eu falei, se é para mostrar... Para acontecer, vai dar certo. Exatamente. Se é para mostrar... Aí, cheguei lá, bolo redondinho, bonitinho. Nada de problema. Tudo certinho. Então, eu já mostrei que estruturação eu sou bom. Porque viajou daqui de Ribeirão Preto para São Paulo. Um bolo de dois andares foi bem bacana. Que show. E aí, foi passando de fase, foi passando de fase. E o programa está até hoje? O programa está até hoje. O programa está até hoje. Eu fiquei até o oitavo programa. Sim. E aí, teve a repescagem, mas infelizmente não deu certo. Entendi. Mas foi uma experiência única. Imagino, cara. E ainda tem algumas coisas para acontecer. Quem que eram os, como fala, os chefes que... Os jurados? Os jurados. Os jurados é a Beca Milano e o Giuseppe. Bom pra caramba esse jurado. Demais, demais. Os caras manjam muito. Demais. A Beca, ela tem uma história na confeitaria muito legal. O Giuseppe, o italiano, que ele sabe tudo. É fantástico o jeito que ele lida com essa parte, né? E eu não posso deixar de falar da Nádia, que é a apresentadora. Que ela é uma mulher que ela entra na tenda e ela parece que ela tem uma luz que ilumina todo mundo, ajuda a gente. Do bem total. Total. Total do bem. E ela parece que ela ajuda a gente. Que legal. Então, ela está lá na tenda, ela está lá conversando com a gente. A gente se desespera, ela está lá do lado para ajudar. Então, foi bacana. Qual que foi as maiores dificuldades que você enfrentou no programa, que vocês consideram? Olha, eu tenho um grande problema. Qual é o grande problema? Eu não consigo, eu não consigo prestar atenção e fazer no mesmo tempo. Se alguém está falando comigo, eu tenho que prestar atenção no meu, no que eu tenho que fazer. Ainda mais na confeitaria. Você tem que ter todo um processo, né? E esse era o meu maior problema. Eu falei, putz, porque assim, você está lá cozinhando. Aí vem, aí vem. Exatamente. Tanto é, aí vem. Porque vocês veem só os jurados e a Nádia, às vezes. Mas não. Mas não. Os câmeras vêm falar com a gente. Os roteiristas vêm falar com a gente. Concentra pra caramba. Exatamente. Por exemplo, se a gente está no forno e a gente vai tirar uma massa, se um dos câmeras fala que é legal, eles falam assim, coloca a massa de novo pra você tirar. Pra eles fazerem os takes que tem pra fazer. Se a gente está mexendo em alguma coisa, eles falam assim, mexe devagarzinho. Já atrapalha, né? Exatamente. Então, lidar com isso é meio complicado. Foi meio complicado pra mim. Quem que foi a pessoa que você fala, puta, esse aqui foi meu parceiro dentro do reality? Olha, é... Teve mais que uma? Teve, teve, teve sim. Porque é o seguinte, eu fui pro Bake Off não como um confeiteiro de bolo artístico. Que é com pasta americana. Aqueles bolos. Exatamente. Então, eu sou mais clássico, mais tortas, mais essa parte da confeitaria, né? Então, eu tive muitos problemas. Porque, querendo ou não, a TV é visual. Então, você tem que fazer um bolo grande, um bolo bonito, exatamente, pra você crescer o olho do pessoal, do telespectador, né? Então, o Joaquim me ajudou demais, o Fabiano me ajudou demais, a Emily também. Na hora que eu ficava perdido, ela dava uns gritos comigo e falou, bom, Flávio, vamos, 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 o que você está pensando? Que bom, né? Então, isso me ajudou bastante. Algumas técnicas, a gente trocava muita figurinha. Então, como eu nunca mexia com pasta americana e eu não sabia como... É difícil, né, Flavão? É, não é fácil. Não é fácil, não. A gente olhando, parece, mas tem toda a blindagem que tem que fazer, tem que colocar toda a pasta americana, tem que fazer modelagem. Então, eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito. Porque os meus clientes também não me pediam isso. Claro. Não tem tanta, né? As pessoas não... A pasta americana, sei lá, posso estar enganado, mas eu não faço muita questão numa pasta americana. Olha, mas eu vou te falar... Ele fica mais bonito do que saboroso? Não. Mas, hoje em dia, existem pastas americanas muito gostosas. Porque antigamente não era tão saudável, não era gostinho nenhum, né? Exatamente. Mas só que, hoje em dia, as blindagens estão mais gostosas, que são chocolate. Então, as pastas americanas ficam muito boas. Bem mais evoluídas. Exatamente. Então, fica mais fácil, fica mais gostoso. Mas muita gente, realmente, vai mais pela beleza. Porque não acaba comendo. Não acaba comendo a pasta americana, né? As modelagens também não acabam comendo. Então, é mais pela beleza mesmo. Mais pela estética. Quem que você acha que vai ser o grande vencedor? Você tem um favorito? Olha, eu tenho dois. Que fase que tá agora? Tá, eu acho que tá no episódio 13. Eu acho... Porque, assim, são... Se eu não me engano, são 18 episódios. Porque são 18 confeiteiros. Mas finaliza agora nesse ano ainda. Finaliza esse ano. Exatamente. Eu acho que em dezembro, no comecinho de dezembro, eu acho que finaliza. Se eu não me engano, se eu estiver errado. Eu acho que vai estar no 13, vai estar no 13, no 13º programa. Esse programa, esse sábado, não vai ter. Porque vai ter teletom. Sim. Então, vai ter na outra, na outra semana. E eu acho que vai pra décima quarta. Quem que é o que você tá fazendo? Ó, eu tô torcendo muito pelo Joaquim. Tô torcendo muito pro Fabiano e pra Emily. Três aí. Três. É, porque foram três que me ajudaram demais. Demais. Quando eu tava precisando, quando eu tava lá no sufoco. Eles me ajudaram muito. Que legal. Bastante. E conta pra nós um pouquinho. Hoje, você saiu do reality e tudo. Você tá falando que tá mudando a cozinha. Se a pessoa quiser conhecer seu trabalho, como que ela consegue chegar até você, Flavião? Olha, é porque muita coisa está acontecendo, né? Então, a minha cozinha ficava num lugar. Agora, eu tô fazendo uma parceria com o buffet aqui em Ribeirão Preto, que é o Absoluto. E lá, eu faço já a parte financeira de lá e a minha cozinha tá indo pra lá. Perfeito. Então... Uma estrutura maravilhosa. Exatamente. Então, e a gente tá desenvolvendo outros tipos de sobremesa que vai realmente encher os olhos das pessoas. Vão ser sobremesas interativas. Olha que legal. Vai ser muito bacana. Muito legal. E aí, podem me encontrar tanto no meu Instagram, como pelo WhatsApp também. Pode me encontrar. Vamos deixar aqui embaixo, viu, Rafa? Deixa o Instagram dele, o Whats, que certinho, pra gente poder estar acompanhando durante o podcast. Tá jóia. Qual que foi, você acha, do tempo que você estava lá, a melhor sobremesa, a melhor receita que você fez lá? Ó, existe duas... Teve uma. Na verdade, teve uma criativa que eu adorei e uma técnica também que eu gostei, porque são duas provas. Cada duas provas, eles eliminam uma. Uma. Exatamente. Então... Tem tempo também, Fluminense? Tem tempo. A gente tem. Na prova... Depende muito das técnicas e da criativa. A gente tem três horas e meia. Normalmente, é três horas e meia pra você fazer o bolo. Pra você criar, pra você pensar. Fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Três horas e meia. É pouco, se for ver, né? Que? Demais. Se não fosse ultra congelador, a gente estava perdido. É pouco, né? É pouquíssimo, pouquíssimo. Tem que fazer a massa, tem que fazer recheio, tem que blindar, tem que... É muito... É pouquíssimo tempo, é pouquíssimo tempo. E aí, vai aquela questão. A gente tem que parar pra falar com eles. E aí, isso mata a gente, assim, coração. Às vezes, a gente tá mexendo, vão falar que a gente esquece alguma coisa no forno. A gente esquece alguma coisa no forno. Aí queima e ferrou tudo. Exatamente. Fluminense, e é daquele jeito mesmo que deixa pros últimos minutos o negócio de acontecer? É verdade? É. Porque parece que é meio ensaiado, que não é possível. O cara põe a cerejinha no último segundo, assim, e entrega o prato. Ó, não, mas tem um joguinho de câmera nessa questão de... Olha, tá, 3, 2, 1. Tem algumas... Tem alguns takes que não tá... Eles pegam algumas imagens que não estão... De propósito. Mas o tempo é real. Eu vou te falar que o tempo é real. 3 horas e meia é 3 horas e meia. A gente não tem choro. E os últimos 5 minutos é aquela... É, é. Exatamente. Às vezes, as imagens, às vezes, não condiz com a contagem. Mas é 3 horas e meia cravado. Se fizer fez, fez, não fez. Se não fez... É. A criativa que eu mais gostei foi uma prova que teve o melhor lugar do mundo. Então, você tinha que imaginar e falar no bolo qual é o lugar no mundo que você gostaria de voltar. Olha que legal. Então, quando eu morava em Serra Azul, tinha a Fazenda Paraíso do meu vô. Então... Você queria voltar pra lá? Eu queria voltar pra lá, porque era gostoso. Sim. A minha avó pegava meus primos, nós íamos pra fazenda do meu vô. Ficava olhando toda a parte de cafezal do meu vô. Tinha uma igrejinha lá e tinha uma árvore. Marcou? Marcou. E aí, foi isso que eu fiz. Foi um bolo de massa de ameixa. Com um recheio de brigadeiro de nozes e ambrosia. Nossa. E aí, essa ambrosia fez um sucesso que eu não imaginei que ia fazer esse sucesso. Pra mim, porque é um doce que remete muito. Muita gente depois me mandou mensagem e falou... Nossa, Flávio, o ambrosia me lembra minha avó. E você tem ele hoje no seu cardápio? Eu vou entrar no meu cardápio. Tem que ter, cara. Vai entrar no meu cardápio agora esse doce de ambrosia que vai ter. Nossa. Então, foi um bolo, assim, muito legal. E eu lembrei muito da minha avó e do meu vô. E ele foi todo decorado com casca de brownie. Então, parecia um monte de terra. Olha que legal. Então, ficou bem legal. Que legal. E a prova criativa foi espelho de laranja, eu acho que foi, se eu não me engano. Que eu fiquei em primeiro lugar. Olha que legal. Na prova técnica, eu fiquei em primeiro lugar. Que foi um doce muito difícil. Nós tínhamos que fazer umas gotas de... Você já viu aquela bebida que você... Que tem umas pérolas que explode na boca? Sim, sim. Então, a gente teve que fazer essas pérolas para colocar. É umas bolinhas, né? Umas bolinhas, exatamente. Então, a gente teve que aprender a técnica... Caramba. Para fazer ela. Para fazer ela, para colocar no doce. Nossa. Então, muitas técnicas eu nunca tinha feito. Entremê, glaçagem, flocagem. Eu nunca fiz na minha vida. Eu soube lá. Claro que a gente estuda. Sim. Claro que a gente já vê. Como a gente é da confeitaria, a gente já ouve falar. Mas eu nunca tinha feito. Olha, eu vou te falar. Das técnicas que eu fiz, da criativa, de 10, 8 eu nunca tinha feito. Olha isso. Foi novidade para você. Foi novidade para mim. Foi novidade para mim. Que legal, né? É muito processo. Três horas e meia. Não, imagina. É, teve prova que a gente tinha duas horas. Caramba. Tinha duas horas. E deu ruim, né? Com certeza. Não dá certo. Essa de duas horas foi o programa que eu fui... Nada. Não tem problema. Flavião, como que você conseguiu administrar e absorver as críticas e os elogios dos jurados? Porque isso é bom, né, cara? É bom você ter uma crítica para você evoluir. É bom você também absorver os elogios da maneira correta, né? Não, com certeza. E eu, cara, eu sou muito tranquilo na questão de crítica. Tanto construtiva, lógico, a gente quer construtiva, a gente é ok. Mas a crítica que é para a gente crescer, para mostrar o defeito... Bem-vinda, né? Para mim, eu não tenho zero problema para mim. Isso é tanto na confeitaria como na minha vida. Eu acho que quando as pessoas falam, porque tem um porquê. Claro que a gente tem que filtrar muita coisa. Sem dúvida. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu fui muito criticado na questão de acabamento, por causa da pasta americana. O Giuseppe até um dia falou para mim, falou, Flávio, eu já estou cansado de você falar o que você vai fazer nos outros. Está na hora de você fazer, meu amigão. Vou lá. Ele falava para você. Falava, falava e está certo. Está certo. Porque realmente eu conseguia fazer, mas eu não conseguia dar um acabamento que precisava. Eu falo para você, realmente, os meus bolos criativos, os acabamentos não foram um dos melhores. Não foi. Sabor, eu te garanto que foi top. Mas infelizmente, TV é visual. É visual. É visual. É verdade. Depois você vai fazer um bolo para nós, né, Rafa? Nós vamos ver se ficou bonito ou ficou gostoso. Tá bom. Eu te falo. Agora com o tempo, tranquilo. Quem fazia três horas e meia... Você é amigo da Mari? Sou amigo da Mari. A Mari fez um podcast com a gente. Você lembra que eu falei para você que uma amiga minha falou assim, eu vou fazer? Sim. Foi ela. Foi ela. Foi ela. Ela falou assim, Flávio, eu vou... Ela te influenciou para você entrar? Também, demais. Ela falou assim para mim, Flávio, eu vou me inscrever no Masterchef e você vai se inscrever no Bake Off. Que legal, cara. Eu vou entrar no Masterchef e você vai entrar no Bake Off. Cara, foi surreal. Foi surreal isso que aconteceu. Foi bem bacana. Aí eu estava viajando, estava de férias, estava viajando. Ela me ligou e falou, você não acredita. Eu falei, o quê? Entrei no Masterchef. Olha que top. Gente, eu pulei tanto no quarto que os meus amigos falaram assim, você é louco. Você entrou no Bake Off. Eu falei, não, não, não. A Mari entrou no Masterchef. E aí, a hora que ela estava gravando, eu fiquei sabendo da notícia que eu também passei. Então, foi bem bacana. Foi uma coisa bem legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês nunca fizeram nada juntos? Não. Rafa. Não fizemos nada juntos. Eu estou com umas ideias aqui. Eu estou falando com ele que a minha cabeça está com... A gente podia unir os dois e bolar um negócio top, hein? Vamos, Fabião? Vamos. Mas a gente tem um probleminha. Contrato. Você está brincando? Eles não deixam? Exatamente. Eu acho que a gente... Porque teve um dia que ela foi... Ah, porque ela é da Band. Ela é da Band. E eu sou... Ela é da Band. Eu sou do... E até quando você... O meu contrato vai até abril do ano que vem. Até terminar o programa... Ah, é verdade. Até terminar o programa, eu sou muito engessado. Depois que terminou o programa, eles abrem... Para eu vir aqui, eu tive que ser autorização. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então... Mas assim... Isso que é... Deixa as portas abertas. Você tem que unir com a Mari. Não, a gente já está... Não, eu já falei com ela. Projetos de vocês dois tem que... Cara... Ela pegou e falou para mim... Ela pegou... Não tem problema, aqui é tranquilo. Opa, desculpa. Começou. Vou atender, atende. Não, não, não. Atende, atende no mim. Mas tudo que não atendeu, é... É... Não sei o que aconteceu aqui. Ligou aqui o vídeo. Que é normal. O Rafa, de vez em quando, sai para comer alguma coisa, uma pizza, volta depois. É, não. Eu acho que é o vídeo aqui. E a gente já falou... E ela falou para mim. Flávio, nós vamos abrir o nosso restaurante. Isso aí, cara. O que eu estou falando? E aí... Não. Eu, de ideia, eu e ela está com muita coisa para vir. Mas esse é o grande problema. Teve uma vez que ela... Mas vocês têm que aproveitar agora, enquanto está em um alto, e absorver tudo. E no futuro, cara. Exatamente. Tanto é que ela foi... Ela fez um post meu, que eu tinha entrado. O pessoal falou para ela tirar o post. Ah, você está brincando? Será que é por causa da realidade? Eles são muito mais chatos do que... A Band é muito mais rigorosa do que o SBT. Do que o SBT. Eles são muito mais fortes. Mas muita coisa... Eu já fui... Me chamaram várias vezes para alguns podcasts e eles não autorizaram. Você está brincando. É, porque ele vê o segmento, ele vê e tal. Exatamente. Eu tenho que... Tudo tem que ter autorização. Ah, não. Mas tem que fazer certinho, Pavel. Não pode também dar bancada com eles. Não pode. É, porque a gente paga uma multa alta. Não, é. Não. E outra. A visualização... Você está tão, assim... O pessoal te acompanhando tudo. E deve tudo ao programa. Não tenha dúvida, né? Sim, sim. O up que você vai dar agora na sua carreira e nas suas coisas, com certeza, é através dele, né? É grande. E a gente meio que fica assustado, né? Porque ontem mesmo, uma moça de Santa Catarina me mandou mensagem perguntando se eu vou dar curso, se vou ter curso, que ela me acompanha. Olha que legal. Isso é surreal, né? Porque fala, putz, lá de Santa Catarina, teve gente do Nordeste que me mandou mensagem falando que estava torcendo para mim. Então, é bacana, é bacana. Gratificante. É. É bacana. Eu não sei se você conhece, Pavel. Eu fui para a Itália agora recentemente com a minha família. Toda vez eu esqueço o nome. Como chama aquela doceria que tem em Paris, que é super famosa? Ah! Cara do céu. É. Eu comentei no podcast aqui no último com o Masterchef. Como que chama? É, Lê... Bom, pega aí, Rafa. É a mais famosa de Paris. Cara, os doces deles. É. Parece uma boutique de doces. E assim, é caro e é uma... Ele é mais visual, é o que você está falando. Ele é... Tudo bem que é muito bom tudo. Só que é mais visual e a proposta deles é tão ferrada, cara, que você paga pelo produto, né? Então, cara, é isso que eu quero trazer para Ribeirão Pedro. Cara, tem que ser. Porque se for para você fazer qualquer coisa, todo mundo faz. É isso que eu quero trazer para Ribeirão Pedro. Descobre o nome, Rafa. E é isso que eu quero. Porque eu não quero esses doces que todo mundo fala que é doce de padaria, que é bonito a hora que você come, é ruim pra caramba, entendeu? E é Hermes? Não. Como? E é Hermes? Não. Não. É em Paris. Põe aí que você vai... O que nós vamos achar? Vamos? Ó, eu acho que falasse o que tem aqui. É... Cristian Rousseau... Não. Não. Chocolate... Não. Codete... Não. Não é. Nossa, tem mais um. Essa tem mais um. Não. Não é. Você sabe qual que é, né? Que eu estou falando, né? Eu sei. Mas só que fugiu o nome da... Da... Uma top. Uma coisa preta. Coisa mais... Parece uma joelharia. Coisa mais linda. É. E ela é legal. E Ribeirão Preto, cara... Cara, é carente. Não. E tem público pra isso, Flavião. Tem, tem. Tem público pra isso. Você fazer uma coisa nesse padrão... A doceria, na minha cabeça, já está montada. Já está montada. O que eu quero trazer pra cá... Não tem Ribeirão Preto. Eu te garanto que não tem. Esquece bolo. É mais doce em geral, mas também tem bolo. Tem bolo. Também tem bolo. Mas eu quero trazer realmente... Esses doces. As tortas. É, porque eu tenho... Eu tenho três tortas que eu criei. Então... É criação sua. É criação minha. Que você não encontra. E é... Que tem a Red Velvet, que é o que eu mais vendo. Como que ela é? Ela é um Brownie Red Velvet com Creamy Cheese Frost em cima e ganache de frutas vermelhas. Bom pra caramba. É bom pra caramba. Eu vou fazer ela. Eu vou fazer ela e vou trazer aqui pra vocês. Pra vocês experimentarem. Quais são as outras duas? Eu tenho a Devil's Cake também, que foi feito. E eu tenho uma que chama... É... É... Torta Caramel. Que é um Brownie com fudge de caramelo crocante e uma ganache de... Olha isso. Chocolate meio amargo. Que top. E tudo individual. Ou tem grande também? É, eu faço grande e vendo as fatias. E tem as fatias. Que agora eu vou começar... Eu não sei se eu consigo começar de novo no iFood. Eu tava no iFood já. Mas também você tem que ter tempo pra isso. Exatamente. Então eu não tenho e eu quero focar agora no Natal. Porque eu quero lançar essa parte de doce mesmo no Natal. porque tem muita gente que compra a ceia de Natal. Sem dúvida. Eu nunca vi ninguém comprar... Compra os doces. Os doces, entendeu? Verdade. Então vai ter... Eu quero realmente... Pra esse Natal você já vai fazer. Pra esse Natal eu já vou fazer. Então quem te seguir no Instagram você vai estar avisando por lá também. Eu vou avisar pra lá. Porque eu quero que a pessoa compra uma torta, um panetone trufado e uma taça, vamos dizer assim. Faz um combo. Eu quero entregar legal. Eu quero entregar já dentro de um isopor bonitinho. Porque muitos meus clientes viajam. E levam. E levam. Exatamente. E eu tive um grande... No começo a gente vai aprendendo, né? Então muita gente quando foi levando torta foi levando torta na coisinha. Então chegava no local tava meio torta assim. A torta tava meio torta. Então a gente vai aprendendo. Esse bendito doce que eu vou descobrir o nome. Esse bendito doce eu comprei... Nós compramos um lá. Só que ela falou assim ó, você tem que levar agora porque é o horário marcado. Aí nós comemos um na hora. Eu falei assim ó, o outro vamos levar pro hotel. Só que a gente foi dar um rolezinho antes. Ele chegou parecendo o Bob Esponja morto. Cara, destruiu o doce. Destruiu o doce. Isso que é. Eu falei, porra, pagamos tão caro pra destruir, cara. É, então. Aí hoje todas as minhas tortas tem que pensar nisso. Quando vai viajar vai com acetato em volta. Porque é fácil tirar o acetato. É tranquilo. Então eu sempre pergunto pro cliente. Eu não gosto só... O cliente vai me perguntar e vai querer saber dos meus doces. Eu não quero só vender. Eu quero entender o pra quê, por quê, se vai sair, se não vai. É o diferencial que você vai fazer. Exatamente. Flavião, sua irmã teve uma sorveteria. Como que você se sentiu quando fechou a sorveteria dela na pandemia? Cara, eu fiquei muito triste. Mas foi por causa dela que eu encontrei a... Olha que legal. Foi por causa disso que eu descobri a minha... E ela não abriu de novo? Oi? Ela não abriu. Ela não abriu de novo. Porque a minha irmã ela sempre trabalhou como CLT. E ela trabalhou 25 anos CLT. Então ela tava de saco cheio. Isso que influenciou a sua decisão. É, porque é o seguinte. Eu tive... Eu trabalhei na área... Eu fui pulando de galho em galho. Você é uma administração. Eu sou de Serra Azul. Eu vim pra Ribeirão. Trabalhei em shopping. Depois comecei a fazer ADM. Trabalhei em banco. Seguradora, banco, construtora. Passou por tudo. Passou por tudo isso, cara. Então, enfim. É, o pessoal fala assim. Flávio, não sei o que você tá pulando de galho em galho. Tanto é que eu tive grande problema na minha família que eles me... Não confiavam em mim. Na questão. Por quê? Porque eu nunca parava num lugar. Mas hoje... Tá tentando se encontrar, né? Mas hoje eu sei por quê. Porque eu gostava do que eu fazia. Porque sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu me proponho a fazer e eu vou fazer correto. Sim. Então, muita gente achava que era aquilo que era a coisa da minha vida. Não era. Mas não é. Não era. Porque eu fui trabalhar em banco. Trabalhei sete anos em banco. Saí do banco. Fui administrar uma construtora. Abri minha própria construtora na área de reformas. Trabalhei com o Bruno, que fez o podcast aqui também. O Bruninho. Fiz pra ele. Parceiro, exatamente. Fiz a casa cor com ele. E aí... Daí eu entrei numa depressão gigante. Porque pedreiro, pintor... Fica louco. As coisas. Entrei numa depressão gigante que eu achei que eu nunca ia sair. Consegui um trabalhinho, um trabalho. Minha irmã abriu. Falou, Flávio, eu abri uma sorveteria. Vem trabalhar comigo. Eu jurei pra mim mesmo. Aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão. Lá no Manoel Pena. Sim. Eu falei, vou, Renata. Mas eu só vou trabalhar com você. Não quero ter nada. A responsabilidade é sua. Beleza. Ela abriu em setembro. Em março fechou por causa da pandemia. Agora me explica. Como que faz? Em pouco tempo... Não tem jeito. É sorveteria. Bairro longe. E era legal. Porque eu falei assim, se você vai abrir aqui no Manoel Pena, a gente precisa de algum chamariz pro pessoal sair. Por exemplo, aqui da Zona Sul. Pra ir lá. Manoel Pena. E a gente desenvolveu que lá em São Paulo tem sorvete com algodão doce. Ah, sim. Então tinha algodão doce. Tinha algodão doce de algodão doce com sorvete. Coisa diferente do normal. Coisa diferente. A gente desenvolveu ovo de páscoa com sorvete. Aí a IPTV foi fazer uma entrevista com a gente. E aí a hora que fechou, a gente falou, o que vai fazer? E eu comecei a pesquisar na internet fazer bolinho de pote. Porque tava na moda. Começou a pandemia. Todo mundo começou a fazer essas coisinhas pra começar a ganhar grana. E bom, hein? Aí eu falei, Renata, vamos fazer... Vou tentar fazer bolo de pote. Aí a Renata, a minha irmã, odeia cozinhar. Ela falou, vai, tenta a sorte. Falei, eu vou. Eu nunca tinha feito. Falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Você investiu uma grana aqui. Não pode simplesmente fechar. Fechar e perder tudo. Exato. E vender picolé. A gente podia... Às vezes, no primeiro mês, foi bem rigoroso a pandemia, né? A gente não podia abrir nada. Depois até que podia, mas o pessoal pegava, pegava e saia, exatamente. Mas só que sorveteria por quilo não fica em pé só com picolé. Não. O pessoal tem que entrar, pegar, servir, exatamente. E eu falei, vamos fazer. Aí eu comecei a fazer bolinho de pote. O pessoal começou a comprar. Olha que legal. Gostar. E eu falei, não é que tá bom? Aí eu sempre falava com meus amigos, ó, experimenta, vai ver se tá bom. Ô, Flávio, bom, bom. Foi indo. Eu consegui segurar a sorveteria mais ou menos por uns oito meses. Caramba, com bolo. Com bolo, com sorvete, bolo. Aí fazíamos alguma coisa. E aí minha irmã decidiu fechar. Realmente fechar, porque era dela. Eu falei, fecha, Renata. Até aí todo mundo falou, Flávio, fecha. Mas continua você aí. Mas não para, porque tá muito bom. Olha que legal. E aí eu comecei a fazer curso. Fiz curso de bolo de casamento. Eu faço bolo de casamento até de quatro andares, estruturado do bolo verdadeiro. Você tá brincando, parece que eu ia te perguntar agora. É. Eu faço um bolo de casamento até de quatro andares. E é tudo verdadeiro. Cara, é, não é aquelas coisas falsas que você só corta o primeiro. Não, não, não é. Eu faço, eu sei fazer. Tá brincando. Exato, aí fiz curso de brigadeiro. Quanto que pesa um bolo desse, meu irmão? Olha, depois... O maior que eu já fiz... Quantos quilos? Foi, eu acho que... Onze. Caramba, onze quilos. É, porque, ó... Se um bolo de vinte por vinte, vinte e cinco por vinte e cinco, ele pesa mais ou menos uns cinco. Cinco quilos, seis quilos. Qual do recheito. Exatamente. Porque é o seguinte, eu não vendo bolo por peso. Você vende o bolo por fatia. Você vai me pedir um bolo, eu vou falar, ok, no seu evento... Eu faço uma entrevista com você, na verdade, né? O seu evento vai ter quantas pessoas? Vou fazer um evento pra trinta pessoas. Trinta pessoas. E eu falo, então, pra trinta pessoas, tem que ser um bolo... Porque eu só trabalho com bolo redondo, tá? Então tem que ser um bolo de vinte e cinco por vinte e cinco, quatro camadas de massa e três de recheio. Aí eu te garanto que esse bolo vai dar. E você não vai ter surpresa. Porque esse negócio de peso... É muito relativo. Exatamente. Eu vou falar assim, olha, o quilo é cento e treze. Mas a hora que você vai saber, a hora que eu pesar lá, aí você vai saber o quanto que for. Às vezes um bolo desse tamanho pesa mais, pesa menos, às vezes... Um bolo com chifon, com mousse de chocolate, é diferente de uma massa manteigada. Mas você fala isso pra pessoa na entrevista. Falo, falo. Eu explico tudo certinho como que funciona. Eu não sei, é verdade. Tudo certinho. Porque ela não vai ter surpresa. Então ela vai comprar o bolo de duzentos reais, ela vai chegar lá e vai pagar duzentos reais. Olha isso. E aí, quando ela compra o bolo, quando ela chega em casa, eu já mando um vídeo pra ela, como ela corta o bolo. Porque pra cortar bolo redondo, é diferente. Sim. Não é que nem pica. Você já explica. Eu já explico, porque tem muita gente que vai cortar do jeito que acha que corta um bolo normal e não rende as fatias, entendeu? Então eu já mando até um videozinho pra ela, pra saber como é que corta. Tem todos os processos. Qual que é o bolo mais top que você faz? Pra você falar, só, Luquinha, esse aqui é meu carro. Esse aqui ninguém faz igual. Você tem um? Eu tenho um que eu gosto, mas tem um que... Todo mundo fala que é o top. O que eu gosto mesmo é um bolo de massa manteigada de chocolate. O recheio é uma ganache de chocolate meio amargo, com toque de caramelo, brigadeiro de caramelo salgado e pralinê de amêndoas tostadas. Tem que parar de trazer esses caras aqui, velho. Eu já tô fora do piso. Eu já tô quase falando pra ele fazer os dois. Então, o meu bolo que todo mundo come e fica assim de cara, que eu gosto de fazer, mas tem muita gente que ama o meu bolo red velvet. Como que é isso? Que é o bolo red velvet mesmo, tradicional, porque tem muitos bolos que todo mundo fala que é red velvet. Mas não é. Mas só joga corante. Não é. O seu é? O meu é, porque existe um procedimento, existe um preparo diferente na massa. Quanto tempo você deve fazer esse bolo? Ah, depende do tamanho. Mais um, vai, pra 20 pessoas. Pra 20 pessoas, eu faço em dois dias, em três dias. Caramba. Porque é o seguinte, como que funciona? Eu faço a massa recheio. Fiz massa recheio num dia, no outro dia eu estruturo ele. E no outro dia eu decoro. Cara, dá muito trampo agora. Sabe por quê? Porque pra você fazer um recheio, ele tem que ficar de um dia pro outro pra ele pegar a consistência. Senão não pega, né? Não pega. Pra você fazer, pra você entregar um bolo pro cliente, pra você montar um bolo, a hora que você faz a massa, o recheio, o recheio tem que ficar com o contato da massa, ele tem que ficar na geladeira. Senão não dá a liga. Senão não dá a liga e não dá o gosto. Por que você acha que todo mundo fala assim que o bolo no outro dia é mais gostoso? É, é verdade. Porque juntou os dois. Porque juntou o gosto, juntou tudo. Tá naquele... É verdade, cara. Não é diferente. Aí eu faço o bolo, né? Foi por isso que eu também criei a minha torta. Porque a minha torta não é com massa red velvet, é com brownie. Então, a minha massa realmente é massa red velvet com o recheio cream cheese frost, com coli de frutas vermelhas. Porque existe coli é uma coisa, geleia é outra. O coli, ele é mais ralinho, ele é mais fluido, ele é mais lisinho. Agora, a geleia é mais pedaçuda. Esses ingredientes são fáceis de encontrar ou você tem dificuldade? Olha, a questão das frutas vermelhas, a gente acaba... Pra fazer recheio é fácil porque é congelado. Mas, na decoração, às vezes pega. Porque a amora tem que ser amora... Eu gosto da amora importada, porque ela é maior e ela é mais vista. Então, eu tenho que tomar cuidado pra comprar ela. Morango, às vezes... A morango não é tão difícil. É, a morango é mais fácil, né? Mas, hoje em dia, cara, você tem que saber onde que você compra, porque você compra um monte. Sem dúvida. Aí, acaba ficando. E a framboesa? A framboesa... A framboesa é maravilhosa. Toma cuidado, porque senão ela não acha mesmo. Não acha, né? Não acha, não acha. Então, às vezes, até faço algumas pesquisas e quando não tem, eu ligo pro cliente. Olha, não tem, posso mudar, posso... Enfim, eu acho que é tudo conversa, né? Ó, Flavião, quando você monta um bolo desse de casamento, de quatro andares que você falou, você monta no local ou você já leva pronto? Não, eu já levo pronto. Mas como que você leva, cara? É, porque é todo estruturado, né? Aí, você vai levando e você já vem encaixando. Exatamente. O que eu levo quando é um bolo de casamento, assim, eu levo alguns adereços pra dar acabamento. Pra decorar lá. Exato, exatamente. Porque, às vezes, pode esbarrar. Então, o kit socorro eu sempre levo. Entendi. Mas todos os meus bolos de quatro andares, eu te garanto que pode andar... Que vai de boa. Vai de boa. Que legal. Como que você vai se aperfeiçoando? Porque, assim, você é novo. Você falou que está há dois, três anos nisso. E você já manja pra caramba e já tem esse conhecimento. Onde você busca esse conhecimento, Luizão? Eu leio bastante. Leio bastante. É muito importante, né, cara? Muito. Porque, hoje em dia... Na verdade, eu comecei a amar confeitaria por causa da minha professora Bruna Rebello. Ela é especialista em Butter Queen. Então, o Butter Queen também foi uma das primeiras coberturas que fez com que eu apaixonasse também. Porque ele é muito fácil. É fácil de trabalhar pra fazer decoração. Então, eu me apaixonei. E ela me ensinou o seguinte. A cozinha é o seu laboratório. Eu vou te mostrar pra que serve cada ingrediente. Então, vai de você fazer testes. Entendeu? Então, quando você vai fazer um bolo de chocolate e tem bicarbonato de sódio lá, por que ele serve? Pra que que ele serve? Tem um propósito. Quando eu não sabia, colocava o bicarbonato de sódio em cacau 50%. Não, o bicarbonato de sódio só vai reagir no cacau 100%. Olha isso. Entendeu? Ele não reage. Porque ele reage com... Com a... Fugiu a palavra. Porque tem alguma coisa ácida. Então, o... Aí dá o... Aciona o bicarbonato. Então, você tem que saber. Porque, às vezes, você não tem alguma coisa na sua... Que não adianta você colocar. E isso você pode substituir. Por outra. Então, isso é o importante. Você entender os ingredientes. Pra que que serve cada ingrediente no seu. Então, é isso que eu busco, cara. Eu busco fazer... Sempre tem que estar buscando, né, Flávio? Porque toda vez tem novidade. E eu amo curso online, cara. É bom, né, cara? E é muito engraçado. E muita gente fala assim, Flávio, como que você gosta? Você não tem que fazer? Você não tem que colocar a mão na massa? É só de você entender ali, cara. Então, e eu me dei muito... Eu me dei muito bem com essa questão de curso online mesmo. Então, pra mim, é ótimo. Porque eu consigo pegar cursos de vários lugares. Várias pessoas, várias ideias, né? Exatamente. Eu tenho curso de bolo de casamento, de massa, de brownie. Curso de ganache. Curso de macarrão. Eu tenho curso de brigadeiro. Olha que legal. Tenho curso de tudo isso. Porque o curso te dá uma base. Aí você vai... Você vai se aperfeiçoando. Exatamente. Legal. Como que você... Você acha que você considera que essa parte da... A gente pode falar gastronomia, tudo, a confeitaria... A confeitaria. Te ajudou pra superar a depressão? Sim. Foi uma virada de... Foi. Sabe por quê? Porque ela mostrou que era isso que eu tinha que ter feito. Isso que eu ia te falar. Era isso. Tudo que eu passei, todos os perrengues que eu passei, eu entendi. Ela mostrou pra mim. Falou assim, que era isso que eu tinha que fazer. E outro. Você tinha que ter passado por tudo que você passou. Exatamente. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não tinha chegado na confeitaria, cara. Não tinha. Se eu não tivesse errado lá atrás, se eu não tivesse feito nada disso, eu não estaria. Não estaria. Não estaria. São coisas que a gente não entende o que está acontecendo no começo, né? Sem dúvida. Fala, pô, caramba... Não aceita também, né, cara? Eu não sou uma pessoa ruim, cara, não. O que acontece comigo? Mas a gente... Aí a gente vai entender o porquê. Eu tenho certeza. Se caso não tivesse acontecido isso, eu não estaria hoje falando aqui com vocês. Não estaria. Que legal. Não estaria. Como que você acha... Eu sei que você gosta muito de viajar. Gosto. Como que isso influencia no seu dia a dia na confeitaria? Gosto. Porque a gente... Você traz ideias? Trago ideia. Isso é bom, né? Isso. A gente foi... Minha última viagem foi agora em março, que eu fui pra Orlando. Eu fiquei 15 dias em Orlando. E foi uma viagem que eu fui depois da minha descoberta da confeitaria. E eu estava que nem um maluco que ia procurando as confeitarias. Você come, Edu, você é magrinho, cara. Cara, duro... Ó, eu já comi muito. A gente acaba enjoando. Cara, imagina se eu tivesse uma confeitaria. Não ia dar certo, velho. Eu diria eu ser... Duro, mas eu vou te falar uma coisa. Hoje, 5 e meia da manhã, eu estava acordando pra ir na academia. Não, sim, mas você prova tudo que você faz. Ó, eu posso fazer 10 receitas de uma ganache. As 10 receitas. Você prova? Eu provo. Tá brincando. Pouquinho, mas provo. Tanto é que eu não sinto... Todo mundo fala assim, quando a gente vai fazer alguma reunião e eu levo algum doce meu, eu nem como. Eu nem como. Você já sabe o gosto. Eu já sei o gosto, exatamente. E todo mundo come. É melhor pra quem vai comer. Sabe qual é que é engraçado? Só o trabalho. Sabe qual é que é engraçado? Eu não vejo o uau que todo mundo fala. Eu acho que é porque eu fico provando muito. É, é. Mas, cara, a hora que eu vejo o olhar do pessoal comendo. É, isso que é legal, cara. Teve uma sobremesa que um meu amigo comeu, que ele levou pra São Paulo e ele me mandou uma mensagem e falou, Flávio, você não tem ideia. Eu lembrei da minha avó. Olha isso. Essa é a sua receita. Cara, pra mim, pra mim é melhor que comer todos os meus doces. Flávio, e se eu chegar pra você e falar assim, Flávio, por mais que você não tenha feito, eu quero manjar. Você faz? Faço. Você faz? Faço, faço, faço. Você faz o que a pessoa te pede e ainda põe o seu toque ainda nisso. Sim, é, eu tento seguir uma linha, eu tô tentando seguir uma linha. Tá. Porque senão, o leque fica muito grande e você acaba se perdendo. Eu acho que pra gente ser bom, a gente tem que ser especialista em algumas coisas. Sem dúvida. Então, eu quero realmente ser especialista em tortas finas, eu quero trazer esse lado pro pessoal de Ribeirão Preto, essa experiência de comer. Abre isso logo, cara. Entendeu? Vamos divulgar isso aí, porque é carente, não tem lugar em Ribeirão 5. Não tem, cara. E olha que eu vou em confeitaria aqui e não é... Não é essa proposta. Não é essa proposta que eu quero. O que eu quero realmente, eu penso, se um pessoal vai pros restaurantes e marca, e reserva a mesa, por que não pode ir numa confeitaria e reservar a mesa? Cara, eu, Lucas, eu troco o doce pelo salgado. Eu troco o doce pelo salgado. Eu prefiro muito mais numa confeitaria dessa, que, cara, eu como dois salgadinhos e duas batatinhas fritas, mas eu prefiro muito mais comer um... É meio disso. Mas eu entendo que, eu acho que uma confeitaria sempre vai ter que ter um salgado. Sim, uma coisa é. Mas até o salgado que for entrar na minha confeitaria, vai ser muito bem pensado. Muito bem pensado. Vai amar e na parada. Sabe por quê? Porque, assim, eu fui, os brasileiros adoram ir no Cheesecake Factory, lá pra lá. E aí, a gente come um rio de coisa e a hora que vai comer sobremesa também não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Então, isso eu não quero. Realmente, eu quero que a pessoa vá lá pra degustar sobre isso. Eu quero que a pessoa vá no restaurante legal e sai de lá, passa na minha confeitaria pra comer um doce legal, pra ser preparado na hora, pra ser bem servido, entendeu? Pode falar, mas Ribeirão é muito carente disso e Ribeirão tem um mercado monstruoso. Porque eu, Lucas, tô te falando como consumidor. Quando eu vou num restaurante legal, às vezes o restaurante é legal, mas ele não tem uma sobremesa. A sobremesa dele é, sei lá, uma creme de papaya, é um petit gâteau que ele põe no micro-ondas e põe lá. Exatamente. É isso que eu falo, que a confeitaria de um restaurante de cozinha quente é diferente. Mas por que a gente não sai de lá e eu vou sempre tomar um sorvete, fazer propaganda pro Borelli? Então. Entendeu? Né, Du? Depois você dá um desconto lá. Ah, posso fazer um adendo? Eu falei com o pessoal da Borelli, foi fazer um evento lá onde que eu faço a... A Duarte, a gente boa pra caramba. Exato. Onde que eu sou financeiro lá, né? Eles fizeram um lançamento do novo creme de pistache. Não. E eu só quero falar pra eles que eu quero desenvolver uma torta com o creme de pistache deles. Top. O que eu mais quero, eu quero fazer. Cara, ficou muito bom. Eu amo o pistache deles, o creme de pistache. Não, mas o sorvete dele... Ó, eu vou te falar. Eu fiquei 30 dias com a minha família na Itália. Eu tenho tomado uns 3 gelato por dia. Até agora você tá percebendo que eu tomei o gelato. Cara, não é por mal. O da Borelli é... É, não tem. Não tem também. Não sei porque se eu se acostumei, não sei. Até tomei um ou dois top lá. Mas eles acertaram demais, cara. E eu falei pra eles que eu quero desenvolver uma torta com creme de pistache. Vamos organizar. Luzão é parceirão nosso, cara. Quero. Quero fazer. E eu quero, cara. Eu quero fazer essa experiência. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza. Absoluto. Porque a gente sai de um restaurante, você quer comer um doce pra quem gosta. Você tem que ter um espaço pra isso, pra degustar. Cara, é isso que eu quero. Super animo. Como que foi os seus projetos? Você pensando... Quando você saiu do reality, você já pensava em ter o seu negócio? Ou você já entrou com o seu negócio formado? Não. Eu já entrei... Porque foi o seguinte. Quando eu entrei já com a minha cozinha feita. Você já tinha cozinha. Porque a minha mãe expulsou eu do meu apartamento. Ela falou, ou você fica, ou eu vou embora. Porque eu era muito chato. Então, se eu entrava na minha cozinha pra produzir... Ela não entrava. Não entrava de maneira alguma. Eu tinha os meus equipamentos, eu tinha os meus talheres. O que eu fiz? Eu comprei uma geladeira, que a minha mãe tinha a geladeira dela. Ela falou, Flávio, eu não vou conseguir ficar dentro da minha casa. Cara, eu não consigo. Com razão, coitado. Desculpa, mãe. Coitada. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não adianta, eu não consigo mais ficar aqui. Porque eu tinha que ter uma produção grande pra também... E tem que ter um espaço, né? Tem, exatamente. Porque brasileiro é brasileiro. Flávio precisa de uma torta. Pra quando? Pra daqui a duas horas. Então, eu não tinha espaço pra armazenar, entendeu? Então, eu fui buscar e consegui essa cozinha. Que legal. E dentro dessa cozinha, eu... Aí, depois de um... Eu abri a cozinha, eu mudei a cozinha. Depois de sete meses, oito meses, veio a proposta do Bake Off. E aí, eu já tinha a minha cozinha. Já tinha a cozinha. Agora você só tá mudando de lugar. Agora eu só tô mudando de... Exatamente, de lugar. Por causa de N questões. Outra estrutura, outra... Outra estrutura, outros pensamentos. E... Você vai conseguir aumentar muito sua produção? Vou. Vou conseguir. Vai? Vou conseguir. Você é bom. É. E eu vou atingir um público que eu tô querendo, que é a parte de evento, mas... Não brigadeirinho. Não. Uma coisa mais... Faço também. Não desmerecendo. Não desmerecendo. Entendeu? Não, mas uma coisa mais... Nossa, o que que é isso? Degustar mais o doce. Exatamente. Eu só não vou falar a sobremesa que eu criei, que eu criei, que é de autoria. Porque vai ser surpresa. Tá bom. Mas tem... No evento tem uma sobremesa que eu vou pré-preparar, mas eu vou montar ela no evento. Então, é muito bacana. Olha que legal. Então, é isso que eu quero. Eu quero que o pessoal tenha a experiência de comer uma sobremesa, de ser um evento. Que nem tem a cozinha salgada. Eu sei que em São Paulo tem vários lugares pra confeitaria que dá essa oportunidade, dá esse... Aqui em Ribeirão Preto não tem, e eu quero trazer isso pra cá. Que legal. Tem data? Olha, por enquanto não. Mas eu tô correndo. Tô correndo, porque olha... É muita coisa, né, Favão? É muita coisa. É muita coisa. E por enquanto, querendo ou não, é eu e minha mãe. Olha isso, cara. Eu e minha mãe. E sua mãe põe mão na massa também? Quê? A minha mãe já rola brigadeiro melhor que eu. A minha mãe tá fera, tadinha. Como que ela chama? Ela chama Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ela... Seu braço direito e esquerdo... Nossa, eu não consigo nem falar dela e... Não me emocionar, de verdade. A minha mãe é... Cara, eu fico com ela, ela... É, a minha mãe é um... A minha mãe é um calinho que, pra falar dela, eu tenho que respirar um pouco. É... A minha mãe... Por exemplo, teve uma vez que eu tava muito cansado e eu precisava fazer uma entrega. E a minha mãe falou assim, eu vou ficar com você. Eu falei, não, mas você tá cansada. Quantos anos quer? Tem problema? Vai, minha mãe fez sábado. Ela fez 66 anos. E ela é muito espuleta. Ela não para. Ela vai pra Serra Azul, que é a minha cidade, ajudar a minha tia. E ela, esse dia, eu tinha que fazer muita coisa. Tava muito cansado. Ela ficou comigo até as quatro e meia da manhã na minha cozinha. Você tá brincando, cara. E eu tinha que acordar nas seis horas da manhã pra ir trabalhar. E ela do seu lado? Do meu lado, cara. Minha mãe, ela não existe. Minha mãe não existe. Ela realmente é de tirar o chapéu. Que top. Vamos conhecer ela. Precisa, cara. Ela é uma pessoa que... Ela tem uma energia, ela tem uma luz que... Que te dá força pra tudo, né, Fernando? Dá força, dá força, dá força. É... Um beijo. Você tem sua irmã? Eu tenho... São quantos irmãos? São duas irmãs. Duas irmãs. São duas irmãs e eu. Que show. Flavião, lembra aquele... Não tá na pauta aqui, não. Mas lembra um programa que tinha, que o cara montava uns bolos gigantes? O... Como chama? Bud Valaca. Você assistia? Bud. Até hoje tem. É... É... É verdade. O cara montava um cavalo, não sei o que, gigante. Mas existe aquela possibilidade? Existe. Você consegue modelar o bolo? Na verdade, consegue. É assim. Aí, essa pasta que você falou. É, mas existe. Você pode fazer estruturação com bolo. Você pode fazer tudo com bolo. Porque depois você vai passando a ganache e vai montando. Mas o Bud, ele ficou muito famoso. Cara, cara. Ficou muito famoso. Eu assistia direto esse programa. Eu também assistia direto. Mas eu assistia mesmo por admirável. Sim. Nunca falei assim, vou fazer igual. Vou fazer igual. Exatamente. Mas é possível. Mas te amarrava. A massa do bolo... Porque assim, é outra cultura. Mas é bom o tanto... Não, é isso que eu ia te perguntar agora. Não. Assim, pro nosso paladar... Não é, né? Não é. Não é. É. Porque é um bolo... Ele é bonito. Ele é bonito, exatamente. É um bolo que é mais seco, mas tem que ser mais seco. Porque ele tem que sair cortando o bolo pra ele fazer toda a parte de escultura. Você já não consegue fazer. E a maioria das vezes que eles fazem o recheio é com Butter Queen. Além deles fazerem a cobertura com Butter Queen, eles recheiam o bolo com Butter Queen e é um recheio bem sem graça. Bô de nada, resumindo. Exatamente. Eles gostam muito dessa questão de Butter Queen. O Butter Queen americano pro Butter Queen nosso aqui é totalmente diferente também. A preparação é diferente. Então, é diferente o paladar. Era bonito, mas não sei se era bom. Não, não é. Eu falo isso porque eu experimentei. Então, eu sei como é bem seco, é bem diferente. O paladar é totalmente diferente. Só é bonito. É, mas eu tô terminando um curso que é o Fabiano. O Fabiano que tá dando esse curso que foi do Bake Off 8. E ele faz, ele é fera na questão de escultura, também bolo de escultura. Faz uns treinos diferentes. E eu tô fazendo, tô terminando o curso. Olha que legal. Então, a gente pode fazer bolo de bolsa, bolo de sapato, bolo de tudo. Você tá brincando. E é gostoso. Porque a gente consegue desenvolver um bolo gostoso, que consegue ter um recheio legal. Um cara que tem uma empresa, eu tenho LT4 Motors, eu vou te mostrar meu logo. Você faz um bolo com o meu logo? Vou fazer. Faço. Você tá brincando? Sério, irmão? Que legal, cara. Sério, sério. E aí, eu tô no meio pro finalzinho. Então, vai ser muito bacana. É muito bonito. É muito legal. E é gostoso. E é gostoso. Você consegue fazer. Porque aí, a gente consegue de ganache, ele fica bem estruturado. A cor que tem que fazer. Exatamente. Que top. Quem que é o cara nesse meio que você fala, esse é o cara? Você tem um cara que você admira muito na parte da confeitura? Você fala, ó, esse é o cara. Tem, ó. Tem um francês, ele se chama Amaury. Ele é um chocolatier. Top. Top. O meu sonho é fazer um curso com ele. O cara é diferenciado? É, é diferenciado. O Léo também, ele tá fazendo, começou a fazer. O Léo, ele começou a fazer. É um chocolatier também, de São Paulo. Começou a fazer também. Tem que ser muito fodido, né, cara? Pra fazer essas coisas, né, cara? O meu próximo... Pera aí só um minutinho. Pode tomar. Quer uma cervejinha, um whisky, uma coisa mais forte ou não? Não, tá bom. Nossa, eu tô bem vendo demais, gente. Pelo amor de Deus. Já tô comendo já. Tô comendo. Pronto. Porque o meu próximo passo, a única coisa que eu não tenho, eu não tenho curso de chocolatier. E esse é o meu próximo passo, que eu quero fazer escultura de chocolate. Top. Esse vai ser. Eu morei no sul, em Gramado, lá em Canela. Lá tinha muito, cara. Tem. Os caras faziam umas coisas... E esse é a Mauri, gente. A Mauri, ele é francês. Ele é francês. Ele tem um reality na Netflix. Top. Não, top. Se você ver o que ele faz... Vai, vê. Mas ele faz escultura, faz tudo? Faz escultura. Ele faz... Ele fez um dragão. Ele faz... Dragão. Dá até dó de comer. Dá dó de comer. Dá dó de comer. E eu tenho certeza que... Que nem aqui em Ribeirão. Porque tem público. Não, mas você imagina você fazer um trem desse aqui em Ribeirão. Você racha. 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 Isso eu tenho certeza. Lembra de nós depois, pra você fazer mais barato as coisas pra nós. Pode deixar. Pode deixar. Por que não, né? Fabião, a gente tem um... A gente tem um quadro agora aqui no RT4 Moto, que se chama... Ferrari na pista. Suzy Ferrari sai nas ruas de Ribeirão pra poder fazer perguntas pras pessoas relacionado a você e ao seu trabalho. Solta a vinheta, Rodrigão. Olá, Brasil. Olha, meu bem. LT4 Cast Show só arrasando com os entrevistados. Só entrevistados de nome, renome e sobrenome. Assim como essa sua querida repórter, Suzy Ferrari, meu amor. E hoje estamos com o Flávio Bake Off, meu amor. Que participou do maior reality de confeiteiros do Brasil. Tá, meu amor. LT4 Cast Show é assim mesmo. Eu, então, vou procurar alguém pra fazer uma perguntinha pra você. Não, peraí. Não, meu amor. Eu mesma vou perguntar pra você um bafão. Todo confeiteiro gosta de fazer aquelas... Os docinhos mimimi, bonitinhos. Qual que é a sua preferência, meu gatinho? Uma coisa mais rústica? Um doce raiz? Ou uma coisa mais delicadinha? Mais acabadinha? Uma coisa mais... Não pode falar o nome que não pagou patrocínio. Eu gosto da confeitaria raiz, de verdade. Eu acho que... Que tem um sabor tão bom ou melhor do que essas coisas muito, né? Mas tem mesmo. E é com toda certeza que eu falo isso. Eu tenho certeza disso. Porque eu acho que um doce bonito, ele pode ficar no mercado. Mas se não for bom, ele cai. Agora, se um doce não for tão bonito, mas for muito bom... Ele fica. Ele fica. Tem um lugar em São Paulo, não vou falar o nome não, mas é de um amigo meu de Ribeirão Preto. Que ele montou lá. O negócio dele é o salgado, mas ele é bom nos doces. Cara, ele faz uns doces tão bonitos que você olha e você quer comer. Só que alguns amigos meus que foram... Tipo assim, ele faz um coco. Que coco é por fora com casquinha, você corta, é branquinho. Você fala, putz, é um coco. Mas o gosto é o que você falou. Ele é muito mais bonito do que saboroso. Sabe por quê? Porque o pessoal peca muito pra fazer esse tipo de entremer, pra fazer entremer, pra fazer... É difícil, né, Flamengo? Laçagem. Vai muito gelatina, vai muito mousse. E não dá, né? Na hora que você vai comer. Exatamente. Então, às vezes, o tradicional usa a melhor. E é isso que eu quero. Eu quero trazer o bonito. Só que no bom. Bom, exatamente. E é isso que todo mundo fala. Que eu acho legal. Que todo mundo fala que, Flávio, é legal a gente ver o seu Instagram. Porque a hora que a gente vai pegar o seu doce que a gente comprou, é aquilo que tá no Instagram. Não, hoje eu vou ser sincero. Eu comecei a mexer ali, te seguir. Falei, cara, deixa eu ver o que o Flávio faz. Cara, eu parei. Eu tava morrendo de fome. É impressionante, cara. Se os seus doces... Não experimentei. Mas se for tão bom quanto parece ali, é impressionante. Porque, cara, a imagem que passa. Dá vontade de você comer as coisas. Não tem jeito. Claro que, quando a gente tá no Instagram, a gente coloca o melhor lugar. Mas você percebe quando o negócio é diferenciado, Flávio. Eu vou te falar. A minha cozinha já tá praticamente organizada. Semana que vem eu vou trazer pra vocês. Aí vocês me falam. Isso. Doutor Guilherme, não leva isso em consideração, que eu vou entrar no regime. Mas nós não comentamos quando eu vou entrar. Então deixa eu, Flávio, trazer os doces. É, mas ó. A minha torta da Red Velvet é frutas vermelhas, é fruta. Então traz. Cacau é fruta. Qual que é a próxima pergunta? Eu respondi, eu respondi. Respondeu, respondeu. Olha, meu amor, temos perguntinhas pra você. Qual o seu nome? Elisandra. Elisandra, o que você gostaria de perguntar pra ele? Qual doce que você mais gosta e você faz esse doce que você mais gosta? Ai, ai, amor. Responde aí, gatinho. Você faz o doce que você mais gosta? Ó, eu vou falar um doce, um doce realmente que é um doce raiz e que eu amo esse doce. É doce de mamão, mas da mamão em pedaço. Que é aquela crocantinha por fora e massinha por dentro. Eu lembro do meu pai. Eu amo esse doce, doce de mamão. Por que eu comentei com você a questão do manjar? Porque assim, eu tenho vários doces que eu gosto, brigadeiro, bolo, tudo. Mas o manjar me marcou por causa da minha mãe, por causa da minha avó. Então assim, e às vezes você hoje não acha o manjar. Não é tão comum. Isso que eu falo, né? Eu vou dar um spoiler aqui. Eu quero, eu quero entrar no meu cardápio, não vai ser agora. Eu quero trazer doces raiz. Cara, tem que trazer. E trazer com uma roupagem diferente. É isso. Isso que eu quero fazer. É isso. Um manjar, um pudim diferente. Um doce de mamão. Um doce de banana. Um doce de figo. Um doce de figo. Minha avó, eu lembro, minha avó, porque assim, minha avó tinha o forno de lenha, que ela fazia os pães. Doce de figo. Aí eu lembro dela pegar, colocar na pedra. Sabe a cascalho? Sim. Pedrinha? Pra tirar toda essa... Gente. E aquele caldo do figo que vem depois. É. Então, mas hoje em dia não tem mais isso. Imagina se você fazia um doce desse, cara. É, e o doce de mamão, antigamente, ela fazia com cal, né? Sim. Agora eu sei que pode colocar picarbonato com caldo. Não, o cal. E tô te falando, porque assim, se você for nessa linha, cara, vai dar muito certo. Por quê? Minha avó também fazia um doce de goiaba. Hoje em dia tem a goiabada, que você cheira, mas é delícia. É delícia. Mas ela fazia com a própria goiaba. Então você comia o caldo com a goiaba mesmo. Era uma... Doce de goiaba é o pior doce da vida de fazer. Cara, é difícil? Nossa, é chato. Pinga, você sai queimando. O dela era muito bom, cara. É muito chato de fazer, mas fica muito gostoso. Mas doce de goiaba é muito foda fazer. Difícil de fazer. Nossa, tanto que espirra. Você tá abrindo? Ah, eu lembro que ela ficava mexendo. Ela põe um negócio na mão, assim, e ficava espirrando. Nossa, espirra pra caramba. Mas doce de mamão em pedaço. Nossa, deve ser a coisa mais deliciosa. Amo chocolate, amo... Enfim. Mas é raiz, né? Nunca fiz. Eu nunca fiz esse doce de mamão, você acredita? Deve ser difícil pra caramba acertar os pontos. É, eu nunca fiz. Doce de leite é fácil de fazer? Doce de leite é... É, doce de leite é fácil. Só tem que ter paciência, mas é doce de leite é fácil. Fabião, que liga, agora nós temos um outro quadro. Vamos lá. Esse quadro é o seguinte, chama Acelera Ayrton. Eu vou te fazer umas perguntas. Você tem que falar o que vier na sua cabeça, bate pronto. Vamos lá. Não pode pensar muito. Tá joia. Fechou? Fechou. Solta a fieta, Rodrigão. Bake Off é... Começo. Estar de frente com as câmeras é... Desesperador. Desafio. O dia a dia. Um leão por dia, né? É, um leão por dia. Porque, cara... É desafio. É desafio. Você tem que estar bem. Você tem que... Você trabalhou pra caramba. Empreender não é fácil. Não é fácil. E você, que nem eu falei pra você. Às vezes encomenda, você fica até quatro horas da manhã. Porque você tem que terminar. Tem processo que você não pode parar. E no outro dia você tem que acordar pra fazer. E eu vou te falar uma coisa, cara. Se você tá mal, leva pros doces. Eu faço receita por receita. Mas o dia que eu não tô legal... Você tá brincando. Não é Jesus que faz o meu... Sai ruim. Ó, pra você ter ideia, minha torta Red Velvet eu faço pra caramba. Teve um dia que eu te fiz ela seis vezes. Eu não estava acertando. Não acertou. Eu fiz, sabe o que eu fiz? Fechei minhas coisas pra ir embora. Mas é verdade. Não dá, não dá. Se você não tiver bem pra fazer o que você tá fazendo. E eu tenho um grande problema. Porque se você não sair do jeito que eu quero, eu dou. Eu dou pros amigos. Quando não der certo, só liga pra gente. Meus amigos e eles passam bem. Se eu não for, o Rafa vai e a gente organiza. Pode deixar. E eu sou muito chato com isso. E isso me prejudica muito. Maior conquista? A maior conquista? A confeitaria foi a minha maior conquista. Porque foi o que eu... Que eu... Que eu quero viver pra vida agora. Doce bonito ou doce gostoso? Doce gostoso. Esse é forte. Vou deixar pra uma depois. Pera aí. Doce mais fácil? Gelatina. Doce mais difícil? Doce mais difícil? Nossa, tem que ser rápido, né? Mas doce de... Macarrão. É difícil fazer? Puts. Muito. Muito. Mas muito difícil. Muito difícil. Você tá brincando, né? Você tem que saber certo. Você tem que fazer a macarronagem certo. O forno tem que estar assim. O forno tem que estar na temperatura certíssima. Senão não cresce pezinho. Gente, é muito difícil. Mas eu vou te falar uma coisa. Um doce também parece que é fácil. Doce muito fácil também é complicado. Mas macarrão é... É difícil. Empreender é... Empreender é... Nossa. Empreender é... Empreender é... É difícil pra caramba. É difícil. É. Empreender é difícil. Empreender é você estar disposto a errar, a cair, a levantar. É certo isso. Então, você tem que estar disposto. É. Disposição. Empreender é a disposição. Porque você tem que estar disposto, cara. Porque se você tá fazendo... Você tem que... E todo dia. Tem. Você vai lá também. Um dia não vai ser legal. Ou, às vezes, não é daquela forma. Você tem que mudar o jeito. Você tem que fazer de outra forma. Então, não é fácil, não. Não é fácil. Tavião, olha pra aquela câmera ali. Eu queria que você deixasse um recado pra sua mãe. Ah. Aí você já me pega, hein. Pera. Deixa eu só... Pega um uísque. Pega. Deixa um recado pra... Do fundo do seu coração. Pra ficar registrado pra sempre. Nossa. Aí você... Aí você me fudeu. Você me fudeu legal. Vai, vai. Não perde a oportunidade. Pera. Um recado pra minha mãe. Vamos lá. Todo mundo conheceu minha mãe como véia, né? Eu sempre chamo minha mãe de véia. Mas é uma... É uma... Uma nomenclatura que eu falo com o maior carinho. E mãe, Ana Lúcia, véia. Eu quero te agradecer muito demais. Por você ter acreditado em mim. É... Vamos lá. Você foi... Você foi... Vou falar a única que acreditou em mim. Foi... É... Aí vocês me acabam comigo. Você realmente... Quando todo mundo falava que... O que eu tava fazendo... Eu tava pulando de galho em galho. O que eu não ia dar certo em alguma coisa. Quando eu decidi virar confeiteiro, muita gente falou que não ia dar certo. Você brigou por mim e falou que eu ia dar certo. Então, eu quero te agradecer. E eu tô fazendo tudo isso por você. Pra mostrar que você não tava errada. Pra mostrar que você tava certa. Agradecer as madrugadas que você ficou comigo. Agradecer por você confiar em mim. Por você acreditar em mim. Então, tudo que eu faço, em primeiro lugar, é pra senhora. E depois é pra mim. Então, obrigado. E eu espero dar o orgulho que você merece. Aí vocês acabam comigo. Registrado. Né? Nossa. Tem que falar, cara. Tem que ser grato nisso. Minha mãe, cara. Ela é fora da curva. Pra você... Fora da curva. Ela tava levando... Ela ia buscar meu sobrinho na escolinha. Ela tava andando na rua, passando pra... Na faixa de pedestre. E uma moto atropelou ela. Você tá brincando? Atropelou ela há muito tempo. Ela teve a coragem de levantar e pedir desculpa pro motoqueiro. E ela tava certa. Ela tava certa. Tava tudo certo. Então, ela tem um coração que não sei. Eu não sei. Eu acho que ela... Ela... Não é desse mundo. Não é desse mundo. E eu te falo. Se ela fala assim. Essa pessoa... Não serve. Fica longe. Cara, com certeza que alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Não sei. Ela... Enfim. Sente, né? É difícil. É difícil. E um adendo. Tô mudando de cozinha por causa disso. É isso aí, cara. Tô mudando de cozinha disso porque... E não pode ter certeza. Você tá acertando demais. Ela falou assim. Eu não consigo ficar perto de algumas pessoas. Então, pra minha mãe falar isso... Cara... Que não gosta de passar perto de uma pessoa... É porque ela tá sentindo alguma coisa. Então, a maioria... Eu tô mudando de cozinha também por causa disso. Claro, de as oportunidades que tem. Sim, sim. Mas eu tô escutando. Mas você tem que ter esse feeling escutando. É a base de tudo. A última... Qual que é o legado que você quer deixar? Se olhando daqui 20 anos... Você quer chegar lá na frente... Qual que é o legado que você quer falar? Puta, eu quero deixar isso. Que nem eu falei pra você... Eu quero realmente deixar... Eu quero mostrar que... Todo doce... Todo doce é bonito e tem que ser gostoso. Porque não adianta. É difícil você achar isso. Então, eu acho que... A gente... Eu quero trazer isso. Eu quero mostrar realmente... Que existe doce bonito e gostoso. E eu quero também... Mostrar que... A confeitaria... Eu quero que fica no mesmo nível. Eu acho que... Não tá chegando. Que nem a gastronomia. Mas... Eu quero realmente... Mostrar que existe... Alguns lugares específicos... Pra isso. Pra você ter experiência... Pra você... Marcar mesa... Pra você ter certo... Pra ver... E... Demorou pra acontecer isso. Exato. E eu quero... Eu quero que isso aconteça... E eu quero que isso seja... Padrão isso agora, sabe? De ter realmente... Uns lugares bem bacana... Legal. E mostrar que realmente... Doce e bonito tem que ser gostoso. Não só bonito. Top. Valão, quero agradecer. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Tomara que a gente faça... Vários projetos juntos aí. Com toda a certeza. Cliente aqui você vai ter. Você pode ter certeza, né? Rafa. Vai, eu vou... E eu fico aqui falando pra vocês... Que semana que vem... Vai vir pra vocês... E realmente não deu tempo... Porque tá... Não tem problema. De cozinha, mas... Eu só queria que você falasse... Novamente o seu Instagram... Pra galera te seguir... Pra gente poder deixar registrado... E pra poder... Pra poder acompanhar o seu trabalho, cara. Com certeza. Com certeza. Tá? Tá joia. Nós vamos deixar aqui embaixo... Pra poder deixar registrado. Tá joia. E o meu Instagram... É... Flávio Beicofe 9... Então... Correm lá... Me seguem... Porque vai ter muita coisa legal... Eu quero trazer muita novidade... Na área de doce aqui pra Ribeirão Preto... Tem muito projeto legal pra vir... Então... Quem acompanhar... Vai ter certeza... Natal chegando... O Natal tá chegando... E vai ter uma experiência bacana... Eu acho que no finalzinho agora... De novembro... Já sai o cardápio... Então vai estar muito legal... Nós vamos ter... Cinco tipos de torta... Nós vamos ter... Três tipos de... De taça... Marca LT4 Cast... Que nós vamos... Pra gente repostar... E falar pra galera... Por favor... Então... Esse Natal... Vai ser um dos melhores natais... Que a Flávio Cakes... Que o Flávio vai ter... Que top... Porque vai estar muito legal... Então eu vou pegar todas essas... Essa bagagem que teve... Tem muita coisa que eu mudei... Muita coisa legal... Mas eu tô dando o meu toque... E vai ser bem bacana... Top... Favião... Obrigado mais uma vez... Eu que agradeço... A porta vai estar sempre aberta pra você... Obrigado por ter vindo... E eu quero conhecer sua mãe... Que deve ser uma pessoa... Fabulosa... Olha... Eu vou te falar uma coisa... Conheça... Conheça... Traz ela pra tomar um café... Trago... Porque ela... Ai... Cara... Eu não consigo falar dela... Não consigo... Eu... Me derrete... Ele se derrete... Quando eu falo... Nossa... Mas é muito... Mas é gratificante isso... É fora do comum... Lá no Bake Off o pessoal falava assim... Então eu era chorão... Porque eu choro até com um comercial de margarina... Mas a minha mãe... Falou da minha mãe... Que legal... O negócio pega... É legal ver isso... Porque esse... Cada vez mais tá acabando isso... Né cara... Essa... Esse reconhecimento... Essa gratidão com a família... Então isso aí... Acho que é bem legal... E a hora que eu tô desanimando... Cara... É ela que me... É... Que anima... Eu falo assim... Não gente... A minha mãe... Minha mãe fica comigo até quatro horas da manhã... O que que eu tô chorando... Você tem que fazer por ela... Exato... Depois por você... Mas é por isso... É exatamente isso... Eu faço por ela... Depois por mim... Tanto que ela já passou de perrengue... Que ela já passou... Eu fiquei... Eu... Ela... Ela... Eu falo assim... Você não vai trabalhar... É isso aí... Você não vai trabalhar... Você vai... Vai comigo... Trabalha comigo... Vai lá me ajudar... Traz ela pra trabalhar com você... Mas ela já tá... Ela já tá... Ela já tá... É isso aí... Avelão... Obrigado mais uma vez... Eu que agradeço... Que você precisar... Estamos de portas abertas... Tá jóia... Então conte comigo também... Beleza... Galera... Esse foi mais um LT4... Cast Show... Um abraço... Um abraço...